Olá, meu nome é Flora Alves e eu falo aqui direto do Talk Nejo com o Júnior Mello, que é um produtor musical renomado no Brasil. É um prazer receber. Flora, prazer meu estar aqui com vocês, todo mundo pessoal do Talk Nejo. Obrigado pela oportunidade e falar um pouco aqui com vocês. Júnior, pra começar, conta um pouco pra gente qual que é o trabalho de um produtor musical. Bom, eu vejo assim, que o produtor hoje está muito além de fazer um arranjo de uma música. Eu acho que o papel do produtor hoje é direcionamento. Você saber pra que lado você vai buscar a música pra aquele artista, pra que lado a tendência que ele vai fazer é você resgatar a verdade do artista. E envolve isso, envolve aí, depois que acha a música, aí vem. É aí que vem o arranjo, você buscar uma sonoridade. Mas eu creio que o principal hoje, que é a produção musical, é você direcionar o artista. Como que funciona o contato do produtor musical com o artista? O contato em que sentido você fala? Quando você entra em contato pra fazer um trabalho, pra estar ali fazendo esse tipo de trabalho. Bom, geralmente, geralmente quem entra em contato, geralmente é mais, vem a partir do empresário, o empresário marca. Hoje eu falo, pela sensibilidade é tudo mais fácil, né? Instagram, WhatsApp, tudo mais fácil de contar. Geralmente é o empresário, vem, a gente já passa um brinco. A grande maioria, a gente já conhece o artista, talvez já tenha uma afinidade, já conversou aqui lá. A maioria do que eu gravo, assim, a gente já tem talvez um contato com o artista e fala, oh, eu quero gravar com você, vamos. Então, o empresário vai entrar em contato. A maioria das vezes é assim, mas tem de tudo quanto é fora. Tá todo mundo no meio ali, então todo mundo se conhece, né? Todo mundo no meio, tudo é possível. E qual que é o maior desafio de um produtor hoje em dia? Eu acho que é essa, é você buscar a verdade de cada dia. Então, assim, pra isso o artista tem que estar aberto, tem que ter uma confiança recíproca nisso. É você achar a melhor, o melhor estilo daquele artista, seja a verdade dele, mas também que não seja copiando alguém, que não seja fazendo, principalmente o que já tem, vou falar uma palavra assim, que não possa copiar nada que seja no mercado, né? E assim, quando as pessoas pensam no meio sertanejo, geralmente elas tendem a pensar que todo mundo é igual, mas cada artista, cada produtor, cada compositor tem a sua identidade. O que te diferencia? Bom, o que eu gosto muito de fazer é aí que vem, entra no que eu te falei de direcionamento. Então, hoje, quando a gente vai buscar um repertório, nem sempre são os mesmos compositores. Então, pra aquele tipo de artista, pra aquele tipo de música, eu seleciono uma turma, uma turma de compositor. A gente vai, aí, pra aquela ali, a gente passa um brito, ó, tô buscando música assim, assim, assim. E também pra ouvir compositores, talvez, que não vão lá. Ó, queria te ouvir, tal, tal. Tô buscando música dessa forma, dessa forma, com o artista tal. Então, eu trabalho dessa maneira. Com quais artistas você já trabalhou? Bom, Bruno Marrone, Runei de Salimões, o Enzo, Diego Vitorugo, Vícaro Gilmar, Humberto Ronaldo, Zé Felipe, Solange Almeida, Naê, são artistas novas nossas, muitos artistas nossos. Grandes homens aí, da Mundo Sertanejo. De alguns, mas, mas foi o Mundo Sertanejo. Mas todo mundo é importante. Certo. E qual é o trabalho seu que teve mais destaque aí no Mundo Sertanejo? Ó, eu creio que é uma das mãos que mais andou, Facas foi uma. É, vai lá em casa hoje, disse que fala do Jorge Henrique Rodrigo, ela bateu o top 1. Acho que a sua, o Mundo Sertanejo com saudade de eles. Vão ter várias que destacaram. Grandes sucessos, hein? Grandes sucessos. Agradeço. Agradeço. Então, pra finalizar, conta aí pra gente, como te encontrar nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook? Bom, o meu é bem facinho, meu nome é Arroba Junior Mello. Então, a gente tem equipe que curta de tudo, responde os directs, pode mandar, que lá a gente tem que encontrar. Vão me achar. Vão achar ele, hein? É só procurar. Obrigada pela sua participação. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.